5 dicas para evitar os surtos de psoríase Para evitar os surtos de psoríase, é essencial conhecer seus gatilhos e os hábitos que podem ajudar a aliviá-los. A seguir, te contamos o que você pode fazer para otimizar o tratamento da doença. Esta doença de pele é um distúrbio autoimune muito comum na população. Isso acontece devido à produção e acúmulo excessivos de células na pele, o que dá origem ao aparecimento de manchas vermelhas, secas e grossas em áreas como os cotovelos, joelhos e couro cabeludo, entre outros. Seus sintomas podem ser leves ou graves, dependendo do tipo de psoríase e das medidas tomadas para o seu tratamento. Assim, é essencial saber o que pode desencadear os surtos, e como melhorar o estilo de vida, para tornar a condição mais suportável. Por que surtos de psoríase se desenvolvem? A psoríase pode se manifestar de diferentes maneiras em cada pessoa, dependendo do tipo de psoríase e da resposta imune. A forma mais comum é a psoríase em placas. Com a presença de escamas espessas e brilhantes ou manchas, que podem ser acompanhadas por ressecamento, vermelhidão, coceira, é, por vezes, dor. Segundo a Fundação Nacional de Psoríase, os casos leves se manifestam com manchas, que cobrem até 3% do corpo. Em contrapartida, os casos mais graves da doença, podem afetar até 10%. Além disso, existem certos componentes ambientais, e de estilo de vida, que podem afetar a aparência, ou o agravamento dos surtos. Embora alguns sejam difíceis de evitar, outros podem ser mantidos longe, para reduzir o risco de complicações. Os mais comuns são Infecções em qualquer parte do corpo Consumo de cigarros Cortes ou queimaduras Exposição constante ao estresse e ar seco, seja por causa do clima, ou por estar em uma sala com aquecedor Consumo de muito álcool Consumir certos medicamentos, como lítio ou medicamentos para a pressão alta Tem deficiência de vitamina D Sofrer de obesidade Dicas Para prevenir surtos de psoríase Por razões óbvias, a melhor maneira de evitar surtos de psoríase em outras partes do corpo, é melhorar o estilo de vida Isso permite reduzir a exposição aos seus possíveis gatilhos, e portanto, complementa o tratamento médico 1. Adote uma dieta saudável Manter uma dieta saudável, é um dos hábitos essenciais, para prevenir surtos de psoríase, ou evitar que ela piore É essencial que as pessoas afetadas corrijam seus hábitos alimentares, evitando completamente o álcool, fontes de glúten e todos os tipos de alimentos irritantes Em vez disso, é conveniente aumentar o consumo de alimentos ricos em ômega 3, vitamina D e antioxidantes Legumes, frutas e óleo de peixe são altamente benéficos No entanto, é melhor planejar a dieta com o médico, uma vez que as necessidades nutricionais, podem variar em cada pessoa 2. Evite o uso de tabaco O tabaco é tão prejudicial quanto o álcool para pacientes com psoríase De fato, seu consumo é classificado, como uma das causas dos surtos da doença 3. Proteja a pele Os cuidados com a pele desempenham um papel muito importante na prevenção de surtos de psoríase Como a doença afeta diretamente sua saúde, os hábitos devem ser reforçados para protegê-la de diferentes fatores ambientais Além disso, as queimaduras solares, poluição e cortes podem levar ao agravamento dos sintomas Certifique-se de usar protetor solar todos os dias Use fórmulas suaves, com componentes que não geram alergias Hidrate a pele todos os dias, usando um creme para peles sensíveis Além disso, consuma muita água durante o dia Tenha cuidado com cortes ou arranhões Dê-lhes um tratamento adequado Se possível, instale um umidificador para manter o ar em sua casa ou escritório úmido Isso minimiza o risco de ressecamento Evite o uso de perfumes ou produtos irritantes Além disso, fique longe de chuveiros muito quentes 4. Gerencie o estresse É normal ter episódios de estresse Quando os sintomas da psoríase pioram ou não apresentam melhora No entanto, é essencial dar a essas emoções um bom controle Já que tem um impacto negativo na doença Por isso, para reduzi-lo, recomenda-se Tenha um horário flexível no trabalho Dedicar tempo a atividades prazerosas Passar tempo com a família ou amigos Mantenha o corpo saudável através da dieta e exercício Adotar uma rotina de meditação e exercícios de respiração 5. Dormir bem ajuda a evitar os surtos de psoríase O descanso inadequado está relacionado ao estresse E a maior presença de surtos de psoríase Ter uma boa qualidade de sono Em um período de 7 ou 8 horas por dia Sem interrupções, pode ajudar a prevenir surtos de psoríase Dormir bem fortalece as funções do sistema imunológico Diminui o estresse e ajuda a manter um peso saudável Assim, tudo isso tem um efeito positivo no controle da psoríase No entanto, não deve ser ignorado Que os sintomas podem causar distúrbios do sono Portanto, estratégias simples devem ser adotadas Como vestir roupas adequadas Garantir o conforto da sala E evitar o uso de elementos que distraem Computadores, telefones celulares ou similares E evitar o uso de elementos que distraem